Ads que já estão validados e funcionando muito bem, que a gente tem hoje no mercado. Mercado Livre é um ads muito bom, eu gosto bastante. Shopee também é um ads muito bom, ali você trabalhando direitinho as palavras e conseguindo estudar um pouco mais. O do Mel é ativar e analisar. Quando a gente vai para Shopee, você já tem que pensar um pouquinho mais antes de fazer. Mas como você pode patrocinar qualquer palavra e direcionar para um anúncio, então isso aí também te dá uma maior flexibilidade para atuar com termos que você acredita que possam ser relevantes para trazer venda para o teu negócio. A gente tem o próprio ads da Amazon funcionando muito bem. O nosso time está mandando bem zaço disso. Então a nossa galera ali está mandando bem. Se eu não me engano, na próxima turma do M120K, que começa agora em janeiro, o Fê vai encaixar uma aula só de ads da Amazon. A galera está mandando bem zaço lá. E a gente tem o ads do Magalu também, que vem melhorando. Para quem não entende, para quem não sabe, o ads do Magalu era feito pelo Lynx Ads, pela Percycle. E aí hoje não é mais. Hoje eles têm ainda alguns clientes ativos lá no Lynx Ads, na Percycle, e a gente imagina que isso vai acabar o quanto antes. E eles têm o ads deles mesmo funcionando. Qual que é a grande diferença? O ads do próprio Magalu, ele considera as tendências de busca, ele considera comportamento. O ads, quando era só na Percycle ou no Lynx Ads, queira chamar como você quiser, chame como você quiser, na verdade, ele só considerava categorização. Então ele pegava um produto, a pessoa está lá em alimento. Beleza, ele botava o produto para a pessoa, independente se ele estava mostrando vodka para quem estava buscando leite. Entendeu? Então isso daí tirava muito a performance do Lynx Ads. Agora, com o ads do Magalu indo para o próprio Magalu, isso muda e isso tende a começar a dar um resultado mais legal para a gente também. Isso tende a tracionar cada vez mais. Pontos a se considerar quando você for fazer um ads, tanto lá no Magalu quanto na Americanas, que são importantes pontos para você poder olhar para esse sentido. A sua localização, está certo? Por quê? Por que a gente não sente tanto ads ali quando a gente faz no Mercado Livre e tudo mais? Porque o Melio hoje atende, de um dia para o outro, 24 horas, uma quantidade de cidades muito altas. São mais de 2 mil cidades. Então você tem uma chance, mais de 4 mil cidades, se não me engano. Então você tem uma chance muito grande de estar mostrando para alguém que vai ser atendido em 24 horas, que é um dos fatores decisivos da conversão do nosso anúncio ao tempo de entrega. Agora, quando eu vou para a Americanas, quando eu vou para o Magalu, e aí não é uma crítica, mas aí é uma situação que ainda tem, a gente tem o anúncio sendo exibido para todo mundo. E aí, como eu tenho uma maior compra hoje em volume de compra, não em crescimento, em volume de compra sendo feito pela região sudeste, se você estiver em regiões onde o teu frete não fique bom para São Paulo, aqui para a região sudeste, pelo menos para as capitais da região sudeste, você tende a ter um custo mais alto ou não performar usando o Edson. E aí você vai ter que testar. Então é importante a gente analisar isso, se você não está localizado numa região, vamos falar assim, metropolitana, numa região de fluxo rápido, de entrega rápida dentro do canal de venda. E como é que você vai saber isso? Entra no teu anúncio e põe um snap de cálculo. E aí você vai saber isso. E aí você tem que aceitar, sim, essa situação para você poder mudar. E aí talvez usar Edson naquele canal não seja mais interessante, mas talvez você possa utilizar as promoções, onde você paga só quando vender. Então isso daí traz um equilíbrio também bem interessante. Outro ponto, uma mística que a galera tem, que quando faz Edson só vende com Edson. Na verdade, quando você pausa o Edson e você para de vender, é porque você não tem relevância suficiente ainda naquele anúncio. E aí você precisa tracionar mais ele, você precisa empilhar mais critérios de relevância para que você possa tirar o Edson e diminuir o Edson. Ale, vou diminuir o Edson, vou tirar o Edson do meu anúncio? Fala, Fernandão, vamos junto. Será que eu vou tirar o Edson e em algum momento eu vou ter anúncio que eu não vou precisar nunca fazer Edson, etc? Cara, eu tenho campanhas perpétuas. A gente já chegou a rodar cerca de sete campanhas simultâneas e aí depende muito da sua estratégia, tá bom? Mas a gente tem campanhas que são perpétuas, que os anúncios ficam ali, a gente já está buscando otimização dela ali, então ela já está reguladinha, buscando rentabilidade e ela fica ali para manter aquele giro, manter aquele posicionamento, manter a aparecer em buscas que eu não estou bem ranqueado. Então isso também é importante. Então quando você tirar o Edson e você parar de vender, fatalmente é porque você ainda não atingiu a maturidade que você precisa de relevância dentro da conta, seja em qualquer canal que você está fazendo, tá? Então isso daí é importante para a gente poder analisar. E lembrando, canais que tem a Buy Box ou o Catalo, normalmente o dono do Edson é o cara que é o dono do clique e do botão de comprar naquele momento que o comprador clica para entrar no teu anúncio, tá bom? Então isso daí é importante para você poder analisar e você conferir também se o seu desempenho não está ligado a isso. E aí você tem que fazer uma análise canal a canal aonde você está vendendo. Então isso daí é importante também. Acho que o Tom chegou aí. Um beijo para o Tom aí também. Muito bom. Então, esse é mais um ponto. Outro ponto, uma outra mística, né? Tem gente que fala assim, ah, mas eu já estou na primeira página, então eu não preciso fazer ads, né? Então eu não tenho mais motivo para fazer ads quando eu já tenho um anúncio na primeira página. Primeira página do quê? Primeira página do seu jeito de buscar? Primeira página da tua cabeça? Primeira página da sua forma de ver, de encontrar o teu produto? É igual quando tem gente que fala assim, ah, sumi da primeira página. Eu falo de todas as páginas que você estava posicionando, porque a gente não consegue saber, né? O Marketplace, infelizmente, ele não dá para a gente em qual resultado de busca a gente está aparecendo, né? Para a gente poder potencializar aquilo, para a gente poder melhorar, para a gente poder usar aquela inteligência, essa inteligência a nosso favor. Então, se a primeira página da onde? Tá? Esse é o ponto. Às vezes você está em uma primeira página. Tá, mas aí eu vou por ads, vou diminuir minha margem para poder fazer? O que você tem que fazer? Um passo antes. Análise de mercado. Faz análise de mercado, entende se existe mercado, porque assim, se você tem produto, tá? E tem mais gente vendendo aquele mesmo tipo de produto e faturando, significa que você não pegou tudo que você poderia pegar. É impossível a gente pegar tudo, tá? Mas significa que você ainda consegue espremer um pouco mais. E muitas vezes o ads, ele mostra para a gente locais onde a gente não estava aparecendo. Ele faz com que a gente se posicione em locais que a gente não estava aparecendo. E aí a gente começa a roubar a venda de outros resultados de busca. Então, isso também é importante. Por isso que mesmo na primeira página, mesmo bem posicionado naquela busca que você está fazendo e que você está acostumado a fazer, é importante você continuar investindo em ads. Outro fator importante, né? A busca, ela é tendenciosa, né? Quando você... Quando você começa, né? Quando você começa a entrar nos anúncios, tanto do seu concorrente quanto dos seus, ele começa a te mostrar mais vezes para você. Então, muitas vezes a gente fala, estou na primeira página. Você está na primeira página para você. Tá? Então, esse daí também é um outro fator importante. Beleza? Aí outras coisas que eu também escuto. Ah, sumi da primeira página, estou na posição, sei lá, na página 50 agora. Será que não faz tempo que você não entra no teu anúncio e aí você estava tendenciando o robozinho a te dar aquela posição ali dentro? Então, acho que é importante a gente... Eu não sou o cara fissurado em posições, tá bom? Eu sou o cara fissurado enquanto que eu estou vendendo no dia. E aí sim eu vou entender os impactos, etc. Mas eu acho que muita gente fica tentando descobrir o porquê perdeu a primeira página e esquece de empilhar os critérios de relevância. E aí vai marcando bobeira. Esquece de analisar o mercado e ver que o concorrente às vezes tomou uma postura diferente. Então, eu prefiro me guiar pelo resultado da venda. Tá? Então, assim, vai fazer ads mesmo estando na primeira página? Cara, se tua intenção foi crescer a venda daquele produto, entender, analisou, tem mercado ainda? Sim. Tem casos que a gente já falou para não fazer? Cara, tem. Quando o cara é o único... O cara tem a patente industrial de um produto e só ele vende, ele tem os 50 anúncios, tá? Cara, se realmente é um produto que não tem como aparecer em outra busca, em uma busca única, você pode não fazer, tá? Mas vale testar ali dentro. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.